O workaholic, ou aquele que trabalha em excesso até o esgotamento, por que estamos tão estressados? Por que exigimos tanto de nós o tempo todo? Acabam caindo em depressões, os chamados burnouts, esgotamentos físicos, em busca de mais. Algo aqui está errado. Em parte, não é nossa culpa. Nós somos sempre o produto do nosso meio. Hoje, no tempo histórico que vivemos, vivemos a tortura do sucesso autoimposto. A mensagem que todos são capazes de conquistar o que quiserem, basta só se esforçar. Também com um forte viés, ainda por cima, que sucesso profissional é igual a sucesso pessoal. É um conceito criado, subjetivo. Perceba, o dia tem 24 horas para todos. Aquele que tem sucesso profissional grande, por alto merecimento, pode ter certeza que essa pessoa teve que dedicar para tirar tudo aquilo do zero, ou manter um grande status de uma grande empresa, muitas horas do seu dia e esforço para isso. Porque não é simples. Estudos mostram que para a gente atingir um sucesso, a perfeição em algo, próximos da perfeição em algo, exige 10 mil horas de esforço para dominar uma arte. Então, digamos que eu queira ser um bom pintor, exige 10 mil horas de eu estudar e pintar telas. E a pergunta que fica é, o dia dessa pessoa tem quantas horas? Como ele ou ela faz para cuidar dos seus filhos? Ele ou ela tem tempo para os amigos? Tem tempo para ter um bom relacionamento e desfrutar desse bom relacionamento com tudo o que se envolve, às vezes descansos, viagens, lazer, cinema, trocas, conversas, jantares? Todas essas coisas exigem investimento de tempo para ter sucesso, tanto quanto o negócio. O que é certo aqui? Não é certo, mas é preciso saber qual escolha que se está tomando. Não percebemos isso. A gente na nossa sociedade, por valores impostos pelos outros, vamos no automático. Olhamos para o sucesso profissional como se isso representasse sucesso na vida. E é aí que as coisas começam a se tornar um grande problema. Em psicoterapia, sabemos que pessoas com traços obsessivos e perfeccionistas normalmente são bons trabalhadores, conquistam mais, são mais exigentes consigo, com os outros, são mais dedicados. Também sabemos que essas pessoas sofrem dentro das suas cabeças e têm muitas dificuldades de desfrutar a vida. Essas pessoas se constituem a partir do trabalho porque normalmente em sua infância não foi incentivado necessidades fundamentais como autenticidade, relaxamento e lazer. Essa pessoa aprendeu que o seu valor está unicamente atrelado a seu desempenho. Essa é a única forma de eu ser alguém e vencer. Daí vem a ideia, talvez, que a mediocridade pode ser algo extraordinário. Thoreau já trazia de que grande é aquele que resolveu ser pequeno por opção. Montaigne trazia a ideia de que uma vida equilibrada com pessoas próximas são conquistas o suficiente. Talvez as pessoas que julgamos ter sucesso, leia-se, sucesso profissional, pois na nossa sociedade é misturado, são grandes compensadores que buscam desenfreadamente algo que justifique o seu valor interno. Conquistar mais e mais um eterno looping é quase como se fosse uma compulsão. Como diria Schopenhauer, estamos sempre assim desejantes. Ou temos e já não nos importamos, ou estamos desejantes de algo mais que não temos. Estamos sempre oscilando entre esse pêndulo, sempre insatisfeitos, seja com o que temos, que não valorizamos mais, seja olhando para frente e dizendo eu preciso obter aquilo que eu ainda não tenho para ser feliz. Sempre sofremos. A gente vive em uma sociedade que vangloria o sucesso como sucesso imaterial e a busca por mais é sempre infinita. chamamos isso de materialismo. Quando alguém nos conhece, o que essa pessoa pergunta? Ela pergunta o que fazemos? Sou psicólogo, sou médico, sou fisioterapeuta. Nos apresentamos pela nossa profissão. Ela nos define. Ao invés de nos apresentarmos, Oi, eu sou o pai da Bárbara, eu sou o amigo do João. A gente vive em um mundo que pega algo que é muito pequeno de quem somos e generaliza por todo. E tenta definir o que somos a partir daquela parte. 1% de todos nós que vivemos terá grande sucesso. E o resto vai ser um grande perdedor. Eu e você, incluso, por probabilidade. Um sofredor, que tem que olhar para esse 1% e dizer Eu sou infeliz, eu não valho nada, mas eu vou lutar com unhas e dentes para adentrar esse grupo dos maravilhosos, dos belos, dos nobres. Só assim terei valor. E aí eu vou gostar de mim mesmo. Em nossa sociedade atual, a gente está preso a uma espécie de tortura mental das mais sádicas. Uma culpa e uma alta exigência muito grande pelo sucesso profissional ou material. Ou até mesmo beleza física e fama também entram nesse rol. Como se essas fossem as chaves de acesso para a gente ser gostado. Só se atingirmos isso, vamos ser gostados por nós mesmos e pelos outros. Só enxergamos isso como possibilidade e nos fixamos somente nessa meta. Pegamos a estrada daí no sentido contrário, de acabar nos afastando das relações que nos nutrem e de conexão, que no fundo é o que todos nós estamos atrás. Lembre-se, o dia tem 24 horas para todo mundo. Quando você está investindo em A, você está fazendo a opção de não investir em B. E B pode ser seus relacionamentos. Pode ser seu filho, sua esposa ou seu marido. Claro, quando eu digo isso tudo, eu não digo que não tenhamos dentro da gente ambição e vontade de prosperar. Ou que prosperar é algo errado. Não, 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 não. Muito pelo contrário. Isso é inato de todo o ser. Eu quero ser o melhor profissional que eu possa ser. Isso me estimula, isso me nutre. Mas eu também quero ser o melhor pai que eu posso ser. O melhor marido que eu posso ser. O melhor amigo que eu posso ser. E para que tudo isso ocorra, eu vou ter que fazer escolhas. E talvez em um determinado momento da vida, não ser o melhor profissional que eu posso ser. Ou em outro momento, não ser o pai tão presente que eu gostaria de ser. A vida, ela é feita de momentos. E cada fase da vida é também propensa a diferentes investimentos. Diversifique seus investimentos. Temos que entender que o senso de competição, luta, de prosperar, está no nosso DNA. É de todos os animais. Carl Rogers chamava isso de tendência atualizante. Nietzsche, de potência. Imagine uma planta que está em um quarto escuro e tem uma janelinha no canto onde bate sol. Essa planta vai começar a crescer em direção a essa luz, esse sol. Esses somos nós, sempre querendo prosperar e buscar um lugar ao sol. O que a gente tem que dar sentido aqui é o significado da palavra prosperar. Qual é esse nosso sol? Isso, quem define, somos nós mesmos, a partir dos nossos valores internos. E não de valores externos já colocados. Não precisamos seguir essa tendência de autotortura imposta do sucesso profissional o tempo todo. Acorda às 5 da manhã, faz 50 polichinelos em jejum. Antes de trabalhar com ainda ótimo humor, porque tu acordou às 5 da manhã, tu tem que estar feliz, contente, sem sono. Lê 5 livros através de uma técnica de leitura dinâmica para não perder tempo. Tempo é dinheiro. Como uma refeição sem carboidratos para não engordar. Não esquece. Seja de bom humor. Aí dê o melhor de você no trabalho. Não esqueça de amar o seu trabalho. E nos intervalos fazer um yoga. Não vamos conseguir sustentá-lo. E não, não é só uma questão de hábitos. Algumas pessoas têm talentos únicos. Provavelmente nem eu, nem você que está vendo esse vídeo, será o próximo Leonardo da Vinci ou Messi. Por mais que tentemos. Aí logo a autocrítica vem. Ah, então tem algo de errado comigo. Eu sou um fracassado. Se só cabe a mim conseguir e eu não estou conseguindo, eu sou um fracasso. Amigo, o manual de instruções é que está errado. A vida é feita para você aproveitar e desfrutar dela. Hoje, todos podemos ter um lugar ao sol. É só você sair da sombra. E para isso, você não precisa, provavelmente, de mais dinheiro do que já tem. Cada dia tem 24 horas e é uma vida por si só. Hoje, no lado positivo do capitalismo, um cidadão de classe média tem mais luxos quanto qualquer rei já imaginou ter no passado. E para isso, não preciso ser um grande CEO. Você tem duas a três refeições por dia. Tem diversão e entretenimento. Vive com certo conforto. A tortura está em achar que isso não é o suficiente. A vida é feita para ser desfrutada. E para desfrutar a vida, nós precisamos de conexões. Porque nós somos animais sociais. Para sermos gostados, não precisamos atingir uma busca de aprovação idealizada através do sucesso profissional. Precisamos apenas estar presente, olhar para o lado, olhar para o outro, olhar para si. Ter boas trocas. Isso que traz conexão. O que precisamos se encontra muito mais perto que a maioria dos livros de autoajuda nos faz pensar. Ao invés de ler como fazer um milhão de dólares em uma semana, procure dentro da sua própria instante, aqui dentro, o livro, como aceitar a si mesmo, como escutar o próximo. Eu tenho certeza que esses livros farão muito sucesso para você. Mesmo que tenhamos em nós esse senso inato de competição e guerra, como diria Nietzsche, ou eu consomo o mundo ou o mundo me consome. Cabe a nós significarmos o que significa consumir o mundo. Às vezes, basta olhar para o lado. O que buscamos pode estar em uma simples refeição com os amigos próximos, não precisando ser necessariamente um banquete. Ou o que precisamos é uma caminhada no parque de mãos dadas com alguém amado. Não necessariamente uma viagem para as Maldivas. Dedique-se ao trabalho. Seja o melhor que você puder ser. Mas isso vale para a sua vida. E a sua vida não se resume ao seu trabalho ou ao seu status somente. Você quer status em ordem de ser admirado e gostado. Mas reflita no que realmente faria você ser gostado. E a resposta está em ter boas trocas. Pense nisso.